Ô Carla, foi você que mexeu no meu leite condensado? Que leite condensado? Que leite condensado? O do armário! Ah, eu usei pra fazer brigadeiro, mãe! Eu já falei pra não mexer no meu leite condensado que eu ia bater um bolo com esse leite condensado, Carla! Eu esqueci! Acontece, ué! Eu acho engraçado que pra ficar com a fusa no telefone tu não esquece! Eu só tava com vontade de comer um docinho, mãe! Aqui não tinha... Tem açúcar em casa, Carla! Come açúcar, Carla! Mas açúcar faz mal, não é a senhora que fala? O que vai te fazer mal porrada nessa cara azul que eu vou dar em breve! Mas era só um brigadeirinho, mãe! Nada demais! E cadê o brigadeiro que tu fez? Guardou pra mim pelo menos? Não! Eu comi! Tá vendo? Eu só preste pra pagar conta nessa casa! Só preste pra ser escrava! Quando eu morrer! Quando eu morrer, você vai me dar valor! Ai, mãe! Para de falar essas coisas! Fica gorrando! Eu vou botar tu pra morar com teu pai, porque ele que é o bom, não é? Se você achar ele, aproveita e pede pra pensão! Porque tá atrasada! Tem 13 anos! Vou fazer mal porrada nessa cara azul que eu vou dar em breve! Ai, mãe! Para de falar essas coisas! A venda só preste pra pagar conta nessa casa! Só preste pra ser escrava! Quando eu morrer! Quando eu morrer, você vai me dar valor! Não quer! Não é mesmo? Não tô errada? Não tô! Olha! É a Carlinha vindo ali! E quem sabe o que ela perdeu de anos? Nem a roupa da escola tirou! Fala aí, caipira! Já tiraram leite da vaca hoje? E aí, repetente! Passou de ano ou perdeu de novo? E você? Já parou de mijar e cagar na creche? Você veio fazer o quê na casa da minha avó? Sua avó? Você comprou? Não sabia! Depois me passa o contato pra eu comprar uma também! O terreno da vovó é só nosso! Você vai ficar sem nada! A gente é mais lenda dela do que você! Eu já fiz ela passar o terreno dela pro meu nome, meu amor! Vocês que não tem nada! Como você fez isso? Você é burra? Foi fácil! Só baixei o whatsapp pra ela! Sua vaca sem futuro! Você nunca vai passar em rato! Vaca é sua mãe que aceita o chifre que seu pai bota nela! Pelo menos meu pai existe! Pelo menos minha mãe me acorda! Eu vi seu pai de amasso lá com jardineiro no meio do mato! É mentira! Isso é mentira! É mentira! Não é mentira! É mentira! É mentira! Fala o que quer! Fala o que quer! E escuta o que não quer! Não é mesmo? Não tô errada? Não tô! Ô gente, como que faz o negócio aqui? Ô vó, tô ocupada? Ô Carlinha, tô não! Fia, que bom você chegou! Me ajuda a vovó no negócio aqui, ajuda! Pode falar vó! Me ajuda a instalar o zap aqui, fia! Que eu não tô conseguindo! Você que sabe dessas coisas aí de internet ou modernidade? Sei sim, vó! A senhora precisa assinar uns papéis pra eu conseguir baixar o WhatsApp no celular da senhora! Que papel é esse aí, fia? Conta pra vovó! São esses daqui, ó! É só a senhora publicar aqui no X! Ô fia, dá pra vovó aqui! É pra assinar aqui no X? Isso! Onde tá o X aí? Aqui, fia! Baixa aí pra mim, por favor! Já tá baixando já automaticamente! Só da senhora assinar! Essa menina é muito inteligente! Eu vou botar você no curso de informática! Você vai virar a próxima Elon Musk! Ai vó, obrigada! Também obrigada pelo terreno! Qual era esse vídeo aqui? Ô Carla, eu já vi esse, minha filha! Como assim a senhora já viu? Quem te mostrou? Eu tava vendo vídeo de receita no Facebook, aí passou e eu... A senhora sabe mexer no Facebook? Pouco tempo atrás você não sabia nem o que era celular! Gente, foi tu que me ensinou agora! Eu sei tudo! Você posta foto, tô até paquerando com coroa arrumada da cidade vizinha! Meu Deus, eu criei um monstro! Tu disse o quê, Carla? Não disse nada não! Vai conversar no Facebook! Chega! Vai limpar seu quarto que tá um chiqueiro! Mas é hoje que eu resolvi essa marmota! Essa menina me atende aí! Vambora, Carla! É tarde, não que posso ajudar! Então, minha querida, meu bolso de família foi cortado e eu queria entender porquê! Me contem! Eu vou verificar aqui, eu vou fazer as perguntinhas antes, pode ser? Pode sim, contente quem resolva! A senhora tem quantos filhos? Eu tenho dez meninos! É até difícil sustentar eles, sabe? Uma mulher sozinha! Cadê a renca toda? Aqui só tem um! Tudo na escola estudando! Hum... Algum deles tem problema de saúde? Problema de saúde? Só a Carla que de vez em quando desmaia do nada, né Carla? Eu não, não tenho problema nenhum... Ah, é verdade! Inclusive ontem eu desmaiei! Toda hora eu fico desmaiando! Não sei o que tá acontecendo... Voltei, galera! Voltei! Os jovens de hoje em dia não dá mais lugar pra idoso não, né? Por um acaso a senhora tá falando de mim? Se for falar, fala na casa! É, mocinha! Você tá nova ainda, tem que me dar lugar! Não era a senhora que tava sambando ontem no forrola perto de casa? O que eu faço ou deixo de fazer da minha vida não te interessa! E se eu quiser levantar ou não, também não te interessa! Os jovens de hoje não tem respeito com mais velho não, né? Ser idoso é uma coisa! Nascer no período dos dinossauros é outra coisa! Olha, garotinha! Levanta pra você andar! Engraçado que pra ficar no forró até 5 da manhã não é idosa, né? Não tem dor certa! Garotinha abusada! Eu tô com dona junta, dona coluna! É o derbe azul! Para de fumar que passa! Parece uma chaminé! Eu não fumo tem 35 anos! Tô percebendo! Nicotina puxa! Nicotina é seu rabo! Garota irritante! Olha só! Que velha safada! Os jovens de hoje não tem respeito com mais velho mas não, né? É engraçado que pra ficar no forró até 5 da manhã não é idosa, né? Não tem dor certa! É por isso que eu não dou lugar pra velho! Eu e o velho não tá abusada! Eu e na hora de ficar dançando, sambando, rebolindo e forró, tudo é tudo bom! Na hora de entrar no ônibus, a comunica mais doer! Ah, o garoto irritante! Vou agradecer! Sai pra fora, Bi! Pega o que me deve! Bota a cara! Que isso, Lirão Carla! Hoje não é meu aniversário não, morra! Eu vim cobrar os 50 centavos que eu te emprestei mês passado! Será que você tá fazendo essa palhaçada por 50 centavos, mona? Claro, de grão em grão a galinha chupada! Só pelo seu abuso eu não vou devolver os 50 centavos! Você vai me dar, porque eu tô aqui ou pra morrer ou pra viver! Então me devolve meu cross, mona! Já devolvi, esqueceu? Ah, é mesmo, mona! Eu vou devolver os 50 centavos, mona! Não me pede mais nada, não! Eu acho bom, porque você é muito bandida! Ai, como eu tô bandida! Se derrubou o perigoso, a gente vai se pegar! Meu Deus! Caraca! Cheguei! Ai, mentira! Esse ano você veio! Sim, quase que eu não venho esse ano porque minha mãe não deixa, mas eu insisti bastante! E aí, fubanga, vamos fazer o que esse ano? Vamos passar na praia e depois nós vira a noite acordada jogando queimada, pode ser? Você só fala, tu sempre dorme igual uma porca! Mentira, é você que dorme, eu tenho até foto sua! Sua mãe ano passado quase bateu na gente! Sim, ela falou pra eu me comportar, senão ela vai me bater até eu ficar branca! Por falar nisso, cadê tia Creuza? Tô com maior saudade dela! Ela disse que esse ano ela não vai vir porque na família é muita falsidade, é muita confocada! Tirando eu, né? Claro! Você é mais falsa, Brite! Mas eu gosto de você porque você sempre sabe da sua foto! Menina, por falar nisso, tem um barcão pra te contar! Você ficou sabendo que o marido da tia Uzi traiu ela? Eu fiquei sabendo, minha mãe comentou, mas que babado é esse?